Enquanto na Paraíba, a Secretaria de Cultura do Estado cortou o patrocínio para cidades que insistem em colocar no palco dos festejos juninos bandas classificadas como forró eletrônico, aqui na Bahia, o que mais se vê nas festas são shows cada vez mais parecidos, mudando apenas o nome da banda, todos eles financiados com recursos públicos. Durante show em Nova Fátima, o cantor da banda Anjo Azul, que faz o estilo calcinha preta, criticou Chico César, secretário de Cultura da Paraíba, pela iniciativa. Para mim, mesmo que nada, para mim não interessa, a segunda vez que estou ouvindo falar isso eu não tinha nem certeza, acho que deve ser uma coisa relacionada a, sei lá, a sucesso que ele não tem mais, deve ser, coisa desse tipo, aí fica com dó de cotovelo. De fato, há uma grande semelhança entre as bandas, seja na repetição das músicas, as coreografias e o aparato tecnológico que superam a presença de palco do artista. As prefeituras reclamam que cada vez mais são pressionadas por esse tipo de show, que acaba custando muito caro para os cofres públicos. A medida tomada na Paraíba é polêmica, mas deve ter espaço para um debate e um entendimento para a seguinte questão. O que queremos com os nossos festejos juninos? É a nova juventude dourada!